Música O prefeito de Farroupilha reuniu a imprensa do município e da região para uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira no Centro Administrativo Municipal acompanhado do vice-prefeito Pedro Pedroso, Clayton Gonçalves abriu a coletiva falando sobre os processos de impeachment que tramitam na Câmara de Vereadores depois tratou da situação da compra da plataforma de saúde e da decisão do Tribunal de Contas do Estado de suspender via liminar o contrato e ainda abordou a compra dos quatro terrenos pela Administração Pública de Farroupilha Ao término da coletiva, o prefeito anunciou que vai estar se licenciando do cargo a partir da quarta-feira, por tempo indeterminado, para cuidar de sua saúde e se defender dos dois processos de impedimento que estão na Casa Legislativa do município Clayton disse à imprensa que, neste momento, precisa deixar o governo para cuidar de sua saúde Ele preferiu não anunciar o problema de saúde, mas disse que o caso se manifestou durante o período em que está à frente da Prefeitura de Farroupilha Não é uma coisa muito simples, mas de qualquer forma eu vou resolver essa questão enquanto a gente responde o processo de impedimento Tem um tempo? Não, saúde é assim, tu vai lá, faz a cirurgia, resolve e depois tu vê o que acontece Mas não tem previsão O senhor vai fazer uma cirurgia do que, prefeito? Não, na verdade, no primeiro momento eu vou fazer uma biópsia É isso aí, é uma biópsia Sobre o que? Ah, assunto de saúde, né, meu querido? Esse problema de saúde ocorreu a partir de agora ou já vinha antes? Não, é um problema de saúde que desenvolveu durante a minha estado aqui como prefeito Enfim, assim como o diabetes, também é um assunto que tem relação com o meu trabalho A situação política, prefeito, pode ter colaborado para esse seu problema de saúde? Tudo colabora, né, tudo colabora O que dá saúde para as pessoas é, na verdade, o ser solidário O ser solidário O que dá saúde para as pessoas é a grandeza de estar lá onde está a pessoa mais humilde ajudando ela Isso dá vida, isso dá saúde Agora, eventualmente, a ação incomodativa das questões políticas Elas podem, por outro lado, tirar essa grandeza da saúde Nessa troca, nessa sua saída por tempo indeterminado É uma continuidade do governo ou o Pedroso vai ter o jeito dele de governar? Como é que foi construído isso? Continuidade de governo com o jeito de governar diferente Continuidade do projeto, do foco que nós temos O nosso foco lá, sempre dissemos isso, várias vezes repetimos isso O nosso foco é o jovem, é a criança A cidade é do jovem, é da criança É por isso que nós temos uma escola tão bem qualificada É por isso que a gente tem alimentação nas nossas escolas Da economia, né, enfim, sem agrotóxicos É por isso que nós temos lá o travesseiro em cunha para a criança não se afogar É por isso que nós temos lá professores qualificados É por isso que nós viramos o jogo hoje dos 1.300 funcionários Um pouco mais de 1.300 funcionários da casa Cerca de mil são ligados à educação Isso nunca teve na história, nós gostamos de criança É por isso que nós levamos a internet forte lá para a escola Mais distante do centro, com 100 megas lá na ponta É por isso que nós promovemos o cercamento eletrônico É por isso que nós estamos buscando um equipamento de atendimento Para a saúde das pessoas, cuidado com o câncer É por isso que dei a policlínica É por isso que nós botamos ao final destes, enfim, destes oito anos Nós teremos botado no hospital de Favopilha quase 100 milhões de reais É por isso que nós somos solidários, alcançamos aquelas dificuldades do hospital Alcançamos recursos, é por isso, é por isso, é pelas pessoas Então isso é o motivo do nosso trabalho Prefeito, o senhor falou que a partir de maio alguns serviços da saúde podem sofrer interrupção Explica um pouco disso aí Não, não é, na verdade, vamos lá, vamos por partes O prefeito não está determinando isso Isso pode ocorrer porque nós ficaremos sem um sistema que possa gerenciar a saúde Nós estamos com dificuldades hoje com o sistema Nós estamos recebendo os prontuários das unidades em papel escrito E sem ter essa integração dos sistemas Infelizmente uma cirurgia de câncer pode ficar para trás de uma outra cirurgia não tão grave E isso tem acontecido Então acho isso muito importante, seja o sistema que tiver, que exista um sistema Que a gente tenha de novo as pessoas inclusas em processos de seleção, de inteligência artificial Até para o seu tratamento Eu acho que nós não podemos mais perder tempo com isso A gente já perdeu muito tempo com isso E enfim, não dá mais para perder tempo Prefeito, o processo de impeachment, como o senhor comentou, é um processo político Todos sabem Hoje o senhor não tem, na teoria, a maioria na Câmara de Vereadores Comentou que também tem conversado com todos os vereadores em relação a esse assunto O que leva o senhor a ter certeza de que o senhor poderá não sofrer esse processo de impeachment? Na verdade ninguém tem certeza de nada, mas eu confio Na verdade nós não temos certeza de nada na vida Se vamos chegar em casa, ao atravessar uma rua podemos ser colhidos por um carro Na verdade a gente não tem certeza Agora, eu confio Eu confio Porque os nossos vereadores são soberanos Eles têm um entendimento da andança da cidade Eles conheceram a cidade antes da administração Clayton Pedroso Conhecem hoje E eles sabem que nós somos transparentes e honestos Que nós não fazemos nenhum tipo de pacto com a desandança Com o descaminho do dinheiro público E eles sabem disso Então, eventualmente, eu conto muito com o trabalho deles São pessoas de família Têm as suas famílias Têm, enfim, as suas histórias de inserção na cidade E eu conto com isso Na verdade, na votação do processo de impedimento Prefeito, esses dois pedidos, esses dois processos de impedimento É uma forma de calar uma voz regional e local regional Que tem se emergido e discutido assuntos da comunidade importantes? É, na verdade, enfim Nós temos levantado a voz em assuntos importantes Eu tenho hoje, no meu trabalho O aglomerado urbano nordeste Que deve dar lugar na região metropolitana logo adiante Tenho a condução do trem regional Que é uma questão fundamental para a gente promover desenvolvimento Tem a questão da água que eu tenho debatido Tem a questão dos esgotos que eu tenho debatido Tem várias questões aí que nós achamos fundamentais e importantes Para fazer acontecer O senhor citou aqui, prefeito, a frase do senhor Abre aspas Eu não tenho culpa que a Câmara de Vereadores não tenha avançado na evolução das leis Mesmo assim, o senhor espera o entendimento dos vereadores? Sim, eu espero o entendimento dos vereadores Nós precisamos trabalhar sempre com o entendimento de que é preciso avançarmos E por maior que seja, eventualmente, o leva e traz Entre vereadores e o prefeito Por muito maior que seja isso Nós achamos que a Câmara de Vereadores tem todas as condições de avançar Com a questão do prefeito indo cuidar da sua saúde nesse momento Eu acho que, enfim, fica um campo aberto aí Para a Câmara poder trabalhar juntamente com o Pedroso nessas questões todas O que o senhor quis dizer com a frase Abre aspas Não cabe ao prefeito vomitar o bolo já comido Depende de outras pessoas aceitarem ou não Fecha aspas Eu falei em relação à licitação Depois que está feita uma licitação Você não pode ficar fazendo de novo Não dá para você fazer uma licitação em cima de uma licitação já feita Então, é isso A questão do bolo é vomitar aquilo que você já comiu Aquilo que você já fez Aquilo que já transformou A TV Serra Farroupilha registrou na íntegra A entrevista coletiva de imprensa concedida pelo prefeito Clayton Gonçalves Você pode ouvir na íntegra aqui pelos canais 26 e 526 da NET Pelo Facebook TV Serra Farroupilha E ainda também pelo nosso canal do Youtube TV Serra na Comunidade Repórter Leandro Adamati E ainda também pelo nosso canal do 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 nosso